Salve, salve, estamos aqui no quarto Solta Voz BDA, especial final de ano Tive uma visita ilusitada aqui do meu parceiro, pode se apresentar aí irmão Tranquilo, aqui é o Lisboa MC, reconhecido pela Batalha da Aldeia, tenho 17 anos Treino há quase um ano freestyle, fui reconhecido também pela Batalha da Rússia e pela Batalha do Parque Satisfação aí, Batalha da Aldeia, por me abrigar O que vocês fizeram com a cena? Juntei meus pedaços e eles não vieram pra arena Eu sou gladiador nessa guerra, tem um outro disco na escrita, que os caras me deram uma pena E sementos no copo de coca, bumbo bate já com o sol Então meu chapa, a gente vem reparando cara, que você vem se destacando nas batalhas em diversos lugares E o que fica marcante em você mano, é o seu vocabulário, que é rico E também a forma como você brinca com as palavras, encaixa elas Isso deve ser fruto mano, de muito estudo né irmão Qual que é a sua metodologia de treino mano, e quanto tempo que você pratica isso aí? Sobre o vocabulário, eu pratico bastante leitura, mas eu comecei assim a praticar com mais assiduidade Por causa das dicas do Coel sobre rima rara, que é aquela rima com a terminação igual Tipo pais, com capaz, incapaz, isso daí já é uma técnica de rima Entre, dentre outras, tem muitas E dentre as que eu estudo de técnica de rima, e que eu aplico no meu freestyling A que ficou mais marcante no meu estilo é trocadilho Mas também tem outras também que eu aplico como metáfora Até hipérbole já apliquei, que é quando você quer fazer uma situação engraçada e tal É, tem várias dicas pra você aplicar Mas eu, minha metodologia de treino mesmo é soltar o beat e ficar rimando Mas eu também leio bastante poesia porque Acho que querendo ou não isso influencia no meu freestyle Com certeza, né mano? A leitura é importantíssima, irmão E mano, nessa caminhada muito louca aí, velho Qual que é o seu objetivo como MC, mano? O que você quer levar dessa experiência pra vida? Então, meu objetivo como MC no momento é fortalecer o hip hop E ganhar as batalhas, né? Porque eu não tô lá pra perder também Então, eu acho que o meu maior foco nesse ano vai ser o nacional Como foi em 2016 Mas com o dobro de esforço Sempre na melhora, né? Da hora, irmão, pode crer Você tem algum projeto pessoal ali, mano? Um trabalho que você tá guardando? O que você tá planejando em fazer? Conta aí pra galera Projeto pessoal eu tenho sim Tenho um projeto de som que eu ganhei do Sigla na Batalha da Odeia É... Vou lançar dois sons Um é cura musical e outro é cura espiritual É... E eu vou ver o que eu consigo desenvolver neles Agora sobre freestyle Tem as batalhas e eu também vou começar a gravar vídeo de freestyle temático Quem acompanha a sua caminhada, velho Tá ligado das conquistas que você vem adquirindo aí Conforme o tempo Das batalhas vencidas E uma dessas conquistas foi o convite feito pela Prazer Crew, né, mano? Pra você fazer parte do coletivo deles, mano Que eles estão entre os top MCs nacionais aí E os que estão sempre na competição lá, né? Em BH, mano Me fala, mano, como que você se sente, mano? Como que foi esse convite aí? Explica pra nós aí, mano Eu me sinto felicitado e representado, né? Faz... Desde o começo que eu comecei a treinar freestyle Assistir os vídeos Eu nunca imaginei que eu poderia estar nessa Crew E com os melhores que eu sempre admirei via nos vídeos Como TH, Coel O próprio Jafari que eu consegui batalhar com ele Que foi uma satisfação tremenda pra mim Mesmo perdendo Da hora, irmão E qual que é o seu foco, mano? Pra 2017 Dentro da Crew E os projetos aí que você quer fazer? Então Dentro da... Calma aí Dentro da Crew A gente planeja melhorar a área do freestyle Como os campeonatos, assim O nacional A gente deseja se preparar mais E mudar o nosso estilo Pro público de BH saber ouvir a gente Porque não adianta a gente ir lá Mandar rima inteligente muito complexa E os jurados entenderem Mas o público não Isso acaba afetando até a área dos jurados Eles acabam votando errado Prova disso Coel, TH e Jafari Todos da nossa Crew Pode crer, irmão Isso aí é evidente mesmo O que aconteceu, mano Isso é louco Explica pra gente, mano Uma galera aí tá querendo saber Como que você gosta de compor, mano Suas letras Assim, as composições As músicas em si Então De referência pra escrever letras Eu tenho agora o Ricon Sapienza Que eu conheci Não faz muito tempo Mas foi de agora Foi de agora E o Eco Já faz tempo que eu acompanho ele Do Atentado na Palme Gosto dos jogos de linguagem Aplico no meu freestyle bastante Multisilábicas, né? Isso também Tem vários grupos também Que eu acompanho Mas o 0800 Crew Também 0800 Crew Tá se destacando demais Também nessas figuras de linguagem E eu tô acompanhando bastante eles Mas o que eu mais gosto assim Pra aplicar como estilo de escrita É o Black Alien Sempre levei ele como admiração Pô, da hora, irmão Massa demais, velho Essa referência aí foi a A+. Irmão Como você conheceu as batalhas de rima? Então As batalhas de rima Eu conheci depois Com o meu contato Com o futebol freestyle Antes eu fazia freestyle Assim com o futebol Aí eu fui me aprimorando Nos vídeos de freestyle com o futebol Tinha as batidas de rap Aí eu fui pesquisando E achei os vídeos do Emicida Mas sobre música Aí depois Eu vi um vídeo das antigas dele É, um vídeo das antigas dele Ele tava batalhando Numa batalha do Rio de Janeiro Tinha o Brigante Os MCs de lá E ele ganhou essa liga Sendo de São Paulo Aí eu pesquisei umas batalhas de São Paulo E achei a Batalha da Santa Cruz Mas nisso eu nem sabia Eu nem pensava em colar Porque eu tinha 14 anos E não sabia nada de rima Apenas admirava Depois de um ano Eu conheci a Batalha da Leste Que ficava na Estação Corinthians e Itaquera Foi lá que eu fui a minha primeira vez Batalhei contra o Ruivo Consegui ganhar Mesmo tímido Rimando cabisbaixo Baixinho Mas depois eu perdi no Double Trick Porque eu comecei Ah, pode crer, mano Da hora, mano Então você conseguiu vencer a timidez Através das batalhas de rima Assim Podemos dizer isso? É Eu nunca fui assim tão tímido Eu já tive medo assim De batalhar com os caras Assim Respeitando, né? Quando a gente respeita Tenho até um medo Mas é aquele medo de respeito mesmo Mas depois Conforme vai batalhando Pegando vivência Não tem medo, não Pode crer, irmão Da hora Sorte Vamos lá, vamos lá E qual que foi a sua batalha mais difícil, mano? Na sua vida Ah, a minha batalha mais difícil até hoje Foi comigo mesmo e com treino, né? Porque é difícil você treinar diariamente Manter o foco sempre nessa cena Porque muita coisa te desmotiva Como preço de passagem Várias batalhas que você perde Por causa que não entendem sua rima Normalmente a batalha da aldeia Me ajudou com isso Porque o público de lá É específico assim Para as rimas que eu faço Então isso daí já ajudou bastante E com mais vivência Você vai adquirindo conhecimento Para como rimar Para como fazer a rima Que o público quer ouvir E isso é o essencial Pode crer, irmão Isso aí é um... Você tem que se colocar no lugar das pessoas, né, mano? Para conseguir alcançar Tem que mudar o seu estilo Você não está falando para si mesmo Você quer passar uma mensagem, né? Isso é verdade, mano E tem algum MC Que você nunca batalhou E que você tem muita vontade De estar lá na atividade? Então, eu nunca tive vontade De batalhar com nenhum MC Não sei se isso só acontece comigo Porque normalmente eu treino em tudo Mas estou sempre preparado Mas um MC que eu gostaria de rimar mesmo Em roda E até batalhar É o Coel, mano Salve Ah lá, mano Chambu para o desafio Então, mano Eu tenho uma pergunta para você A respeito do movimento atual Sobre as Diz O que você acha sobre as Diz, mano? Fala um pouco para nós aí Então, sobre as Diz O que eu acho? No final Toda a Diz Eu acho que serve como Para o MC se autodivulgar Mesmo atacando o outro E quem provar isso É o Rashid Na música primeira Diz Recomendo que vocês assistam Essa é a minha opinião, basicamente Da hora, mano Legal Tem alguma pergunta, irmão Que eu não fiz para você E que você acharia interessante Responder e ressaltar aqui No final da nossa entrevista? Ah, assim Acho que não Mas tem muito MC Que acha que só lendo Só lendo Vai adquirir um freestyle bom Sem muleta Sem nada E não Leitura é para você adquirir conhecimento Pensar Refletir No freestyle você tem que saber Como aplicar isso Você tem que saber falar É como se você tivesse um conhecimento Mas não soubesse se comunicar Tipo um curso de comunicação Só que no freestyle é na hora Por isso que a gente recomenda a prática Da hora, irmão Então A sua direção é para treinar mesmo Isso É mais para treinar Referência e tal Mas o importante mesmo é treinar Referência você pode ter da vida Do seu transporte diário Tudo E é isso É isso, meu mano Satisfação ter você aqui, irmão Muito obrigado mesmo, mano A gente deseja aí Um ótimo final de ano para você E a gente acredita que 2017 Será um ano muito produtivo E muitas conquistas para você Quem sabe estará lá no nacional Né, irmão? Sim Pode ir pá, guerreiro E aí, finaliza aí A nossa sessão com freestyle Minha rima representa os aborigina Tô na batalha da aldeia Mas não sou indígena Mas mesmo assim eu continuo Fazendo a rima nessa cena É por isso que eu evoluo A rima aqui é pra esticar E se você quer aumentar o seu nível É só praticar Né? Porque isso daqui é construção Pra mim a prática é namorada da perfeição Essa aqui é a diferença Ela é casada Eu faço a rima E não é defasada Mas a rima é boa E eu tomo até uma breja Ela é casada Mas nunca quer ir com a igreja Aê Mas é assim O moleque não é ruim E ele vai fazer até o fim É muita qualidade Nessa tranquilidade Não sou ateu Mas faço verso com racionalidade Aê Fechou? Cê inspira fã Até porque não pode pagar pau Pra igreja cristã Mas isso daqui Não é crítica evangélica Minha rima é lírica Bereta Arma bélica Aê Isso daqui é normal Eu não mando mal É freestyle Não é abismal Aê Minha rima Aqui não irrita O eco vem do pulmão E com a rima É que nós grita E vai fazendo isso na hora O moleque aqui não chora Faz a rima e já melhora Aê Moleque aqui eu vou evoluindo E se o moleque chorar Depois ele acorda sorrindo Aê É assim que ele é prudente Eu acordo sorrindo Pra acabar com a sorridente Essa aqui é a minha diferença E não é feio Eu sigo aqui fazendo freestyle no meio Até porque Isso daqui não é grotelho Eu faço rima pois não preciso de aparelho Mas isso daqui é sem conspiração Não preciso de aparelho Nem eu digo expiração Mas calma Que falta uma rima Por isso que eu sigo pra fazer freestyle Na obra prima É tipo a professora escrevendo na louça Igual a poesia Sempre falta uma coisa Uou Você é louco o moleque Da hora É nóis Pelozado